MÚSICA Eu participei no band no ensino médio, mas desde novinha eu na escola fazia todas as modalidades, porque era aquela criança que não conseguia paraqueta, então participei de tudo, vôlei, basquete, futsal, tudo, e me destaquei dentro do Rende. E quando eu vim para o band não consegui mais conciliar o time de São Bernardo, até porque eu morava em Santo André, então Santo André, São Bernardo e São Paulo ficou impossível, e aí peguei nas mãos do Rende aqui e fiquei. MÚSICA Acho que um momento que está até eternizado, numa foto linda, foi a semifinal do Interband no meu terceiro ano aqui. Foi uma semifinal super acirrada, e quando a gente ganhou, teve uma comemoração muito coletiva do time, muito afetuosa. Tem uma foto que eu estou pulando, estou no colo da nossa piboa, Malu, saudades de Malu. E acho que esse é um momento muito afetivo que eu tenho de memória do time. MÚSICA MÚSICA Justamente o jogo da final, o jogo seguinte, em que a gente jogou contra o São Luís, que foi, nos meus três anos de band, o nosso grande algoz. MÚSICA MÚSICA A Karina, professora, tem características que são muito próximas da Karina esportista. Em educação, a gente precisa trabalhar muito com planejamento e estratégia. A Karina é ótima em isso, ela planeja bem as aulas e ela tem estratégias muito boas de ensino. Além disso, a Karina é uma ótima professora para trabalhar em equipe. Ela é extremamente agregadora, ela é organizada, ela, desde a época de estágio e correção, ela é quem acaba organizando todo o cronograma de entrega das coisas. Então, eu acredito que a Karina, ela tem características que juntam, que unem essas duas facetas da vida dela. Karina é maravilhosa. MÚSICA 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 A Karina sempre foi uma atleta dedicada, focada e disciplinada nos treinos e nos jogos. Sempre exerceu uma boa liderança no grupo e se destacou nos campeonatos em que ela participou. Então, acompanhando a trajetória dela ao longo desses anos, eu tenho muito orgulho de ter participado de parte disso e de hoje ver a profissional e a pessoa que ela se tornou. Eu desejo que ela seja muito feliz e que ela conquiste cada vez mais na carreira dela e também na vida. MÚSICA 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 Para te deixar um super parabéns, dizer que todos nós aqui de casa estamos muito orgulhosos de você. Eu ia dizer que é uma honra para a gente que você esteja recebendo essa premiação e agradecer ao Band e principalmente parabenizar você por esse momento. É muito legal, a gente faz uma retrospectivinha aqui da sua vida e a sua vida desde pequenininha esteve relacionada ao esporte, né? Desde os primeiros jogos de futebol gol a gol que você fazia com o seu tio. Acho que o esporte sempre teve muito presente na sua vida e ajudou muito você a crescer, você a se desenvolver, você ter esse espírito de liderança, de competitividade positiva. Você teve a possibilidade de viajar para o exterior, conhecer novos países, se desenvolver pessoalmente e acho que agora ajuda muito, né? Nesse seu papel aí de educadora, né? A forma como você consegue transmitir isso para os seus alunos. Então, continue assim e bora para frente. Parabéns! A gente está muito, muito, muito orgulhoso de você, filha. Obrigada mais uma vez ao Band e um beijo enorme para você. A gente se ama muito. Beijos! E aí